Tô gostoso, tô gostoso, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusada. É, Viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Aí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada mente. Abusada mente. Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente. Ela vai bater. Ela vai sentando. Ela vai quinhando. Ela vai bater. Ela vai quinhando. Ela vai sentando. Abusada mente. Ela vem batendo, ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brado, a cai jogada de bunda Todas encalcadas, para E como que ela tá gostando? Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas E como que ela tá gostando? Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto E cai no gusto e no TG Ela joga a bunda pro alto E cai no gusto e no TG E como que ela tá gostando? Que isso? Abusadamente Transcrição e Legendas Pedro Negri